Minhas filhas estavam conferindo, eu sempre confiro, como compro todos, domingo eu compro, desde a série 37 eu compro. E aí fui um felizardo de ganhar mais uma, agora, dessa vez. Não deu nem para atender o Fernando direito, porque as minhas filhas fizeram uma festa. Foi um bafo, foi uma emoção muito grande, embora que eu tenha dividido, mas essa outra pessoa deve merecer, que nem eu assim, deve estar precisando. Eu tenho que trocar de carro a minha casa, tenho que fazer uma reforma. Todos os domingos é direto, nem sai de manhã para conferir o prêmio, para ver se sai para nós. E agora, se Deus quiser, vai dar para terminar a minha casa, e aí eu sou um troco para investir nas gurias, nas minhas filhas, que são gêmeas. Só alegria daqui para frente, e eu falo para o pessoal que compre. Eu acho que agora tem que continuar, e os meus colegas de trabalho também, então todo mundo vão me encomendar até hoje para eu comprar mais, levar a cartela para eles. Já, não, já tenho até duas aqui agora. O prêmio é grande, o prêmio é grande. Isso aí é a sorte quando tem que vir. Não, nem olha o número, né. Pegar assim, que tem uma noção de um número, você pega a cartela que tem que ter fé. Feliz da vida. Agora é só alegria e emoção. Nós estávamos fazendo um almoço de domingo, e fiquei sabendo pelo telefone. Foi muita alegria, muita festa. Liguei para todo mundo que eu consegui ligar. Meu marido atendeu o telefone, foi uma emoção total. Eu chorava, eu gritava, eu pulava. Uma emoção inexplicável. Esse prêmio veio em boa hora. Por enquanto, nós vamos deixar ele guardadinho no banco lá, para ele crescer. Trilegal C, Santo Ângelo!